Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer uma mesa assim entre asco, com essas duas madeiras de tábua. Eu comprei esses dois caibros, eu acredito que fale assim, caibro. Fui numa madeireira e já pedi a madeira cortada. Ela vai vir aqui ó, com 2,57 cada um, 2,57, ela vai de fora a fora. Eu comprei duas, ela vai dar mais ou menos a largura dessa mesa, 60 centímetros. Cada tábua dessa daqui, ela tem 30 centímetros. Então as duas vai dar 60. Por que eu resolvi fazer isso, pessoal? Porque eu fui comprar algumas mesas de computador aí nas lojas, ia demorar pra entregar e, sabe, muita coisa e a mesa não ia caber aqui. Então eu queria aproveitar todo o espaço, até porque eu tenho o Playstation 4, o Xbox One, o Xbox One S, tenho o Playstation 3 e tenho o Xbox 360. Eu queria colocar ele em toda a bancada. Como vocês estão vendo aqui, o meu PC usa dois, três monitores, né? Tem um ali que tá parado, tá até desativado, porque não tem espaço. Então eu já tentei de tudo, tive algumas ideias e não, não fluiu. Aí até que eu descobri que dava pra fazer uma mesa, vou fazer uma mesa aqui, aproveitando o espaço da parede. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse caíbro aqui, certo? Um nessa ponta, vou parafusar tudo direitinho, parafusar tudo direitinho, um na outra ponta. Essa madeira vai vir em cima, de ponta a ponta. Então eu vou ganhar aquele espaço, vou conseguir colocar as coisas embaixo. Tem muita caixa. Antigamente eu vendia produtos no Mercado Livre. E eu tenho um outro quarto aqui, que tá cheio de parafernália. Tá cheio de peças de computador, né? Tem uns outros videogames e não tá cabendo. Então eu vou, ainda não vou pintar, eu só vou montar aqui a mesa pra vocês verem. Fazer os furos aqui. Na verdade, os pés dela vai ser tipo o apoio aqui. Eu não sei se com o tempo, por ela ser dois e se ela vai envergar. Se ela for envergar, eu vou ter que colocar um apoio no meio. Lembrando, essa madeira, na madeireira, só vende ela com 3 metros. Só que eu já vendi aqui, de uma ponta a outra. E ele já deu tudo cortadinho, tudo direitinho, com 2,57. Primeiramente, a gente precisa fazer os furos aqui. Eu vou fazer com 3 furos. Fazer 3, tá? 3 cada lado. Fazer 4, tá? Um furo, dois, três. São três furos de cada lado, um aqui, um aqui e um aqui. Vamos montar na parede. Bom, pessoal, eu vou tirar essa mesa daqui, mas vou usar como base a altura dessa mesa, tá ok? Então vou deixar ela aí, só vou tirar as coisas aqui, tirar o videogame, tirar essas caixas que estão atrás da madeira, tirar o PC e tirar essas coisas aqui. Vou puxar tudo aqui pra poder montar ela lá. Medir a altura dela, ela vai ficar mais ou menos da altura da antiga mesa. Ela vai ficar com 30, mais ou menos. Aí eu fiz a marcação aqui, né? Outra marcação aqui e a marcação lá, pra poder encaixar. A altura dela vai ser aqui. Os dois caibros, como se diz, vai ficar aqui e aqui. No caso, eu vou deixar um espacinho mais ou menos assim de um dedo, assim mais ou menos da madeira de um dedo, pra poder passar os cabos, né? Então ela vai ficar aqui, ó pessoal. Ela vai ficar aqui a mesa. Bom pessoal, eu coloquei um nível aqui pra medir. Então vamos lá, vou marcar aqui agora. Bom pessoal, desse lado aqui, o mesmo esquema. Eu vou deixar mais ou menos dois dedos ali. Tá no nível aqui. E vou marcar aqui com a chave de fenda já os furos aqui, pra tá fazendo os furos. Aqui, ficou marcado aqui, ó. Pra tá fazendo o furo. Foi feito os furos aqui. Agora eu vou colocar as buchas. O bom é colocar a bucha bem ajustada. Vamos fazer muito buraco largão, pra não ficar pulando pra fora. Vamos colocar as buchas aqui. Uma. Duas. Três. Então pessoal, vou colocar aqui agora o Kyber. Vamos ver só, tá firme aqui um lado. Agora vamos pro outro lado. Tipo assim, a parede vai ser o pé da mesa, entre aspas, né? Aqui vai ser o apoio. Então vamos, vamos aqui colocar o outro. Um caibro desse lado aqui, e um caibro lá do outro. E a madeira vai vir por cima. Só que, eu tô achando que essa madeira, ela vai empenar com o tempo. Ela vai descer. Então, brevemente eu vou colocar um suporte aqui, alguma coisa pra ela não empenar. Posso ser que eu tenha emende lá um, o mesmo caibro até aqui, ó. Pra ela não empenar. Bom, então eu vou colocar a madeira aqui, pessoal. Aqui em cima aqui, ó. Vamos ver se o tamanho vai dar certo, né? Vamos ver se o tamanho vai dar certo. Aí, vamos deixar um espacinho aqui pros fios. Ó, aí ficou assim, ó. Essa é a primeira, né? Olha o espaço que eu vou ganhar aqui embaixo. Aqui embaixo eu vou poder colocar minhas caixas, né? O videogame, o computador não vai ficar tomando poeira. O computador vai ficar aqui em cima da mesa. Lembrando, pessoal, eu paguei numa calva dessa, tudo com os caibros já cortados, tudo direitinho. Foi 108 reais. Essa madeira, ele vende, parece que é 3 metros, uma coisa assim. Só que eu pedi pra ele cortar, eu já fiz a medida, a medida que eu também da parede, já pedi pra ele cortar. Ele colocou tudo do mesmo tamanho. Agora eu vou vir com a outra madeira aqui. Peraí. De tamanho com 2,57. Eu já consigo deixar 3 monitores aqui. Problema da mesa resolvido para o setup. Ela vai ficar com 2,57. Eu vou ganhar aquele espaço ali embaixo. Vou ter um espaço aqui, ó. Só pra vocês terem uma noção. Um espaço muito bom pra guardar minhas caixas, minhas mercadorias. Agora só a cor, que ainda eu não vou pintar, eu vou analisar as cores. Porque só essa mesinha aqui, pessoal, não tava dando, né? Não tá tendo espaço pra você trabalhar, é ruim demais. Vai sair tudo isso daqui. E eu vou ganhar um espaço enorme aqui. Aqui vai ficar a bancada, onde eu vou fazer meus tutoriais e tal. Coloquei o LED aqui, ó. Esse é o LED. Depois eu venho... Ó, eu coloquei de fora a fora o LED, ó. A ligação aqui é fácil, ó. É mais e menos. Só pingar um pingo de estanho aqui. E ligar a fonte 12 volts. De fora a fora. Esse aqui é o LED que eu coloquei. Bom, pessoal. Acabei ali de colocar o LED. Só que ele é vermelho. Só que tá dando um tom de rosa por causa do azul. Mas não tem problema nenhum. Eu vou desligar as luzes aqui. Só pra vocês terem uma noção. Muito top, cara. Show de bola. Ficou muito bom mesmo. Ó, tá dando reflexo no chão. Cara, show, show. Ficou muito bom. Agora, pessoal, eu vou montar ele novamente. Eu vou montar aqui o PC. O ideal é que eu vou tirar o PC do chão, do pó. Né? Esse pó. Eu vou tirar o PC do chão. Vou colocar ele aqui. Vou colocar meus games aqui. Vou decidir ainda qual cor eu vou pintar. Se de branco, pra valorizar os games. Ou qualquer outra cor. Toda essa bagunça. Vou tirar toda essa bagunça aqui, ó. Bom, pessoal. Foi assim que ficou a minha mesa. A própria parede é o pezinho da mesa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se a câmera consegue pegar. Ficou bem legal. Mas eu acredito, pessoal, que ainda eu vou ter que colocar aqui no meio. Tipo, pra ela não empenar. Com o tempo, madeira tende a se empenar. Essa outra parte aqui, ó. Coloquei o LED lá, ó. Certo? Aqui é meu PC, onde eu faço meu trabalho. As edições, tá? Ali é o monitor. O meu PC, eu consigo ligar o outro monitor. Mas o que acontece? Faltou tomada. Se eu quiser colocar um gaveteiro. Dois, três gaveteiros eu coloco. Aqui eu consegui guardar minhas caixas. O Xbox One, o PS4 e o Xbox X. Esse aqui é o monitor 4K. Então foi assim que ficou a mesa. Eu gostei muito. Eu vou trocar a cor. Não sei se eu envernizo ela. Ou se eu pinto ela de branco. Mas pra todo caso, vai ter que colocar aqui, ó. Mais uma pra segurar pra com o tempo ela não se empenar. Mas o espaço aqui ficou show. Ó, ficou show o espaço, ó. Aqui eu vou conseguir fazer vídeo de unboxing, review. Toda vez que chegar um produto novo, eu vou fazer um unboxing aqui. E esse daqui, a minha bancada. Pra mim, produzir meus vídeos, jogar meus games. Apesar, pessoal, que eu não tenho muito tempo. O tempo é bem pouquíssimo. Mas tá aí, pessoal. E o 3D, muitas pessoas perguntam. Eu vou ensinar também como fazer o 3D. O pessoal tá pedindo bastante. Eu postei no status. E é isso, pessoal. Assim que ficou o meu setup. Dessa forma. Bom, espero que vocês tenham gostado aí, ó. As caixas ali, ó. Consegui guardar. Deixa eu mostrar pra vocês, pessoal, o efeito que fica quando eu apagar as luzes. Apagando a luz aqui. Diminuindo as luzes. Ó, pessoal. Sem luz nenhuma. Só a luz do ambiente. Os LEDs lá que eu coloquei. Só que ele só fica em vermelho. Coloquei ele aqui, ó. Eu ganhei do meu amigo. Meu vizinho aqui da rua. Ele não... Ó, usa lá. Eu acabei colocando aqui os LEDs. Agora eu vou ligar a luz aqui, ó. Ficou muito massa. Ficou muito show. Deixa eu ligar... Deixa eu ligar as luzes. Não ficou uma mesa gamer e tal. Ficou mais uma bancada. Ficou... Oi, filha. Ah, tá chegando? Ô, eu tô gravando. Ficou uma bancada, pessoal. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui meu Xbox One, PS4, Xbox X. Futuramente eu quero colocar o 360 aqui. E o PS3 aqui. O pessoal do canal gostou muito dos vídeos do PS3. E outra coisa, pessoal. Tudo que foi conquistado aqui nessa mesa, aqui. Tirando o LED lá do fundo. E esse jogo aqui. Foi uma pessoa que me deu muito especial. Esse jogo aqui e o LED. Tudo que tá aqui nessa bancada. Iluminação, tripé. Foi conquistado pelo YouTube. Foi conquistado por vídeos. E os vídeos se transformaram em uma renda. Eu não sobrevivo do YouTube. Não tem condição ainda de sobreviver do YouTube. Mas tudo que eu ganho do YouTube. Até porque eu já trabalho em outro emprego e tal. Tudo que eu ganho do YouTube. Converto em equipamentos pra fazer novos vídeos. Talvez você deve falar. Pra que dois Xbox, né? Não que eu quero ter dois Xbox, né? Mas tipo assim. Quero fazer vídeos. Comparativos, né? Tudo que eu ganho do YouTube se transformou aqui, pessoal. Tudo isso aqui é o que eu ganho do YouTube. Monitor. O monitor 4K foi comprado com dinheiro do YouTube. Dinheiro do YouTube. Dinheiro do YouTube. Dinheiro do YouTube. Isso aqui foi ganhado, mas também através do canal. Na parceria com a GearBest. Inclusive eu preciso voltar a fazer vídeo pra eles. Fiquei devendo aí. Ah, e essa bíblia aqui também eu ganhei. A bíblia foi ganhada. Eu preciso abrir a bíblia e ler um pouquinho. Também foi ganhado aqui. Foi ganhado da GearBest também. Coisa que eu mais gostei da GearBest foi isso aqui. Eu me divirto aqui com o meu filhão aqui. Jogando aqui os jogos de Akkad. Então é isso, pessoal. Quando eu tiver uma próxima atualização do setup, eu vou mostrar pra vocês. É R$100 nessa mesa, tá bom? Na verdade ficou uma bancada, né? Ficou uma bancada sensacional. Meu, me amarei muito. Não gastei tanto dinheiro. Não vou ficar esperando a quarentena, o pessoal voltar aí. Comprei já as madeiras. Não sei se eu posso chamar assim. O Caibro. Já ficou tudo direitinho no local. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Fique com Deus. Um grande beijo no coração. E vocês são demais. Obrigado por tudo. Valeu, desligando. Dá licença. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.